E para continuar as comemorações ao dia do trabalho, a Casa do Trabalhador de Três Lagoas tem uma programação especial para esta semana. A repórter Daniel Gale tem mais informações para a gente. Olha que iniciativa bacana, você que está procurando emprego pode passar pela Casa do Trabalhador e vai ser muito bem acolhido. Eu estou aqui com o Jean, que é o gerente da Casa do Trabalhador de Três Lagoas, e ele vai contar para nós um pouco mais sobre essa programação que vai ser especial durante esta semana. Jean, os trabalhadores que passarem por aqui pela Casa do Trabalhador, o que vão ter, o que vai ter de diferente, além das vagas de emprego, esta semana? Olha, a gente começa com um delicioso café da manhã, né? E vamos ter aí palestras, né? Nós vamos ter aí a parceria, o apoio aí de empresas que estarão ao vivo aqui. Então, de repente, você que está aí à procura de um emprego, você pode sair daqui, nesta semana já empregado, tá? Então, sem passar por qualificação, você já entra, já vai conversar diretamente com a empresa, que esse pessoal do apoio vai estar por aqui. Você vai conhecer como é feito o trabalho da Funtrab, parceria Estado e Município, nosso atendimento. Então, a gente convida para que você participe conosco, né? Conheça aqui a Casa do Trabalhador da Munir Tomé 86 Centro. Estaremos hoje até sexta-feira. Então, durante toda a semana, essa ação do trabalhador e você é convidado todo especial. Ah, que bacana. E qual que é o horário de funcionamento da Casa do Trabalhador? Nós atendemos das sete da manhã até às dezessete horas, tá? E não fechamos para o horário de almoço. Bem frisado, das sete da manhã até às dezessete horas e não fechamos para o horário de almoço. Muito obrigada pelas suas informações, Jean. Então, é isso, pessoal. Rua Munir Tomé, número 86, das sete da manhã até às cinco da tarde. A partir desta semana, um atendimento especial para o trabalhador que está procurando uma recolocação, uma colocação no mercado de trabalho. Eu volto aos estúdios.